Olá, aqui quem fala é Clara Nogueira e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje como é ser uma ajudante em plenas semanas, pleno mês de dezembro. E eu vou levar vocês junto comigo, estou indo junto com uma amiga, estou até com um uniformezinho da empresa dela, para mostrar para vocês como é uma faxina de uma ajudante. Eu, no caso, faço banheiros e cozinha, área de serviço. Então, bora comigo, mas antes, você quer ajudar, quer me ajudar nesse canal? Inscreva-se, ative as notificações e bora para o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto